No domingo, os russos vão votar para eleger o próximo Parlamento. Pode esta eleição alterar o panorama político e a disposição dos principais protagonistas nos xadrez do poder? O diretor do Centro Russo de Pesquisa da Opinião Pública, Valery Federov, vai explicar-nos qual é a situação antes do sufrágio. Bem-vindo à Euronews. Na sequência dos resultados das últimas sondagens, disse que o partido no governo, Rússia Unida, iria ganhar estas eleições, mas os números mostram um decréscimo da sua popularidade. Que explicação dá para este fenómeno? Quais são as razões? Nos últimos três meses, o apoio ao partido Rússia Unida recuou dos 45% para os 39%. Verificou-se uma tendência estável, embora lenta. Na última sondagem, concluída no fim de semana, registámos uma travagem nesta descida. Atualmente, o Rússia Unida está acreditado com 41,5% e o destino da eleição está em cima da mesa. Está definido. O partido mobilizou todos os recursos e apelou ao apoio do presidente. A minha previsão aponta para que, mesmo no caso de obter um resultado inferior ao do último escrutínio, no qual recolheu 49% dos votos, desta vez deverá obter entre 43% e 45%, ou mesmo chegar aos 47%. Quem poderá recuperar os votos dos eleitores descontentes com a ação do partido no poder? Até à data, a principal tendência é a subida do Partido Liberal Democrata da Rússia, de Vladimir Jirinovski. Da última vez, quase que ficou à porta do Parlamento, ao ultrapassar por pouco a porcentagem mínima exigida. Mas neste frágil pode tornar-se na segunda força política, uma vez que registra um apoio da ordem dos 11%. O desempenho dos comunistas desta vez é mais fraco do que o costume e deverão deixar de ser a principal força da oposição se forem despromovidos para a segunda linha. Há ainda outro partido da oposição, Rússia Justa, que nas últimas eleições alcançou 13% dos votos, mas que agora não se apresenta tão forte. As sondagens apontam para um resultado a rondar os 6%, 7%. E quanto aos partidos em acento parlamentar, o Yablou, o Parnas ou o Partido da Justiça para os pensionistas russos, têm algumas hipóteses? No caso do Yablou, estamos à espera de um resultado de 3%, o que é muito importante, porque este patamar permite aceder a um importante financiamento estatal e assim preparar melhor o próximo sufragio, a eleição presidencial que está agendada para a primavera de 2018. O Partido para a Justiça dos pensionistas russos é uma entidade estranha. Não tem verdadeiros líderes, mas tem um nome e vários slogans com eco na sociedade. O problema das pensões de reforma está na ordem do dia, assim como as questões de justiça social. É possível que consiga entre 3% e 4%. O Rodina também pode chegar aos 3%, já o Parna não deverá ultrapassar 1% dos votos. Qual será o impacto da antecipação do calendário de dezembro para setembro? Estamos à espera de uma descida da participação no dia 18 de setembro e posso apontar algumas razões. Uma tem a ver com a mudança de atitude da Comissão Eleitoral Central, relativamente a falsificações e outro tipo de fraudes. Há uma conduta mais estrita, desde que a ativista pelos direitos humanos, Ela Panfilova, chefia a Comissão. A questão da época do ano também tem influência. Desta vez, os eleitores não tiveram muito tempo para digerir a campanha e interiorizar as mensagens e os esforços dos políticos, porque a fase ativa da campanha eleitoral foi apenas de duas a três semanas, enquanto antes era mais longa, durava cerca de dois meses. Obrigado, Valério, por responder a nossos perguntas. Obrigado.